E aí galera, beleza? Hoje a gente tá vindo falar pra vocês aqui do CS60BK, tá? Esse kit duas vias aqui da Bravox de 130RMS, beleza? Como tá mostrando aqui pra vocês, ó, que ele tem essa frente removível, tá? Que aí você pode colocar ela ou não, né? O ideal é que coloque, mas em alguns veículos pode ser que você não consiga tá colocando, tá? Então vamos verificar aqui, ó, na parte de trás ele tem todas as especificações dele, né, CS60BK em 4 ohms, cada falante desse aqui corresponde a 65RMS, beleza? Em 4 ohms, tá bom? Então vou tá mostrando aqui pra vocês que ele acompanha também o crossover, né, que vai fazer a filtragem aqui da frequência para o tweeter de painel, o neopoint, tá? Ele já acompanha todos os acessórios aí de instalação, aqui os cabinhos, tá? E o crossover aí, aí não precisa você tá comprando nada a parte, beleza? E aqui tem o outro falante que é a mesma coisa que esse aqui do lado, tá bom? Se vocês têm alguma dúvida aí sobre o produto, pode tá escrevendo pra gente aí nos comentários, tá? Se inscreve em nosso canal, ative as notificações, envia seu vídeo pra aquele amigo que tem alguma dúvida sobre o produto aí E é isso, pessoal, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!